Ela quer passar, incomodar, ser respeitada na favela Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Quer roupinha de marca e fama de cinderé Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Mas um fundamento é outro, tu já sabe, eu já sei Quer ser a primeira dama, mulher Eu quero, eu quero Então senta pro DJ, rebola pro DJ Vai clicando pro DJ, quem sabe então chega a sua vez Então senta pro DJ, rebola pro DJ Vai clicando pro DJ, quem sabe então chega a sua vez Eu quero Rebola, rebola Rebola, rebola Ela quer passar, incomodar, ser respeitada na favela Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Quer roupinha de marca e fama de cinderé Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Então senta pro DJ, rebola pro DJ Vai picando pro DJ, quem sabe então chega a sua vez Então senta pro DJ, rebola pro DJ Vai picando pro DJ, quem sabe então chega a sua vez Eu quero Rebola, rebola Rebola, rebola Rebola, rebola